Coim, coim como? ему precisa saber A Baker e proibido A Baker e proibido Coleco Basha Viewers Planet Baja loads ofwчandaag A championship Baj 4 Sc지를 In 160 E mixed ear high 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 low 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 high low O que é que é isso? Kileza, poli ta eda Kileza, mgo silimunga eda Kileza, mimbeja kumaba Nun deve vota kajunye Naletepega koloba ukari Ubeda anye ame falunye Amaseyere ngashiche kantige Ngakorote gobo me jugu kutike So ukubile nebeza pafe Kontorondalama poli tafe Ua korote gobo me silimupe Urejele soro danguna Jelino poli soro danguna Poli no jine soro danguna Nimbeno dangun soro danguno Naletepega koloba ukari Naletepega koloba ukari Naletepega koloba ukari Naletepega koloba ukari Kileza, zapatoi kileza Kileza, poli ta eda Kileza, mgo silimunga eda Kileza, mimbeja kumaba Silimunga kululao Zapatoi bora kululao Zorozena kutulao Mepega fambega neni magosaw Chita nademe dukucha chi Wakara takoma bejogo kuchi Kileza, mambe koloba ukari Kileza, kileza, kiriza, goriza Kileza, kileza, kiriza, kiriza Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.